E aí, bandido mal, como é que é? E aí, Abraão, firmou, Truta? Tá pampa aí, fiquei sabendo do seu pai, hein, Truta? Meu sentimento mesmo, hein, mano? Você é louco, você tava hoje na hora? Aí foram te avisar? Eles vieram me avisar, mas tá firmão, tá firmão, logo mais eu tô indo a quebrada com vocês aí. É que, gente, na rua também tá fácil não, moroto, um juntando inimigo, outro juntando dinheiro, sempre tem um pra tentar sua fé, mas tá ligado, sempre tem um corre a mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, cê tá ligado, lado a lado nós, até o fim. Bem, Deus, que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, Truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até do lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, do culto dessa noite. Firmão, segue queixe, admiro os grandes, dá licença aqui, mó fusão, mó tabela, ô, desculpa aí, eubi. Se duas vezes vem o pai, seguro, que nem o vira-lata, sem fé do futuro, vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Dá meu brinquedo e fura boletão, porque os bico que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija, te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pesar, só daquela, se uma busca me achar, me catar, pijo dela. O bico deu uma goela, ó, e que bandidão, vou em casa na missão, me trovar na coave, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade comigo, inimigo não me gué. Tocou a campainha, plim, pra trabar meu fim, dois balu com a manucinha, o isqueiro e o estopim. Pronto pra chamar a minha preta, pra falar que eu comi a vida dele, rá, se ela tava lá. Vadinha, mentirosa, nunca vi, deu mó faia, espírito do balcão, jibuzeta e saia. Talarico, nunca fui, ao seguinte, ando zendo pelo zendo, como dez e dez é vinte. Já pensou doido e se eu tô com meu filho de sofá, de vacilo desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a porquinha dessa sem saber, cê vê. Bina louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta, liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra vocês, nós resolvem dar ruim rapidinho também, morô. Mas aí, nem esquenta aí, aquele jogo lá do final do ano, cê falou. Então, truta, demorou, no final do ano vai me marcar aquele jogo lá, vem você, o clube, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu. Visita aqui essa graça, a paz não atravessa não, morô. Mas a rua não é não, até jeque. Ei, quem passa o pano, encostou o pé de mec, passa pro malandro, inveja, existe. E a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados, o gabital é a vaidade. Mas é pra resolver, se mover, vai meu nome, eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu não. Ninguém é bobo, se quer guerra, terá, se quer paz, guerra. Em número mais, ver, ver, verbe, é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé. Fala uma, duas vezes, se marcar até três da quarta. Jeque Marge, que nem do Jadrez, eu sou guerreiro do rap, que sempre alta a vontade. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem, vida louca. Eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz escântico pros loucos e pros românticos. Vou pôr um sorriso de criança, onde for pros parceiros. Tenho a oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor, mas ninguém, chamadão na marginal, o que será, será? É nóis, vamos até o final, liga eu, liga nóis. Onde preciso for, no paraíso ou no dia do juízo passou. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, o meu imortal, nos meus versos, vida louca. Tô com os mano ali, vando ali na zona leste. Tipo, umas 11 horas, já tô voltando já, morô. Então, porra, oi, bro, você vai a contagem, morô, mano. Aí, eu vou te ligar, mas manda só pros mano aí da quebrada aí, morô. Puxinho, morô, mano, pro batatão, pro pacheco, pro porquinho, pro chão de poder, morô, meu. Aí, no dia do jogo, morô, os mano da exaltação vai vir. Manda só a pupinha lá, morô, bro, fica com Deus aí, irmão. Manda só a pupinha lá, morô.